O Orna aos Teus Ideais Pela chuva sou um dia, na som de rama das todos nós Sou sempre mensageiros esperando a boa voz Deus deseja, eu sou um amor de ordem, nada nunca fui inquietal Porque tens essa certeza dentro do meu coração Não, 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 batei a corda, não precisa ver quem é Pra sentir paciência no teu poço de ver O olhar me adianta, não, o beijo me faz amar Não levanto, não escondo, porque sei que é minha dona O Orna aos Teus Ideais Deus está em suprir O Orna aos Teus Ideais Um sonho de noite, sempre verdadeiro Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu par Não afeto a tempestade que te impeça antigo ar Você lembra, lembra, eu costumava andar em mais de mil e réguas Pra poder buscar flores de raio azuis E os seus cabelos reenfeitar Água da ponte, cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse rolar as manhãs Como quisesse rolar as manhãs O lindo pão de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem o som a estrelas Como quisesse rolar as manhãs Como quisesse rolar as manhãs Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Eu há que sofrir Pois Deus É Talvez eu seja Simplesmente Com um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar E não há que sofrir Se eu for Se eu for Se eu for